A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Política de Regularização Fundiária, realizou entrega de mais títulos de propriedades para a população de Caxias. Desta vez, moradoras do bairro Vila São José foram contempladas. A Prefeitura Municipal de Caxias, através da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, tem feito esse trabalho de cadastramento dessas famílias e, através da Reúbe Social, eles que se enquadraram nos critérios, estão aptos a receberem o título de propriedade. Em maio, a gestão municipal está entregando o documento em casa para as mulheres, em comemoração e alusão ao Dia das Mães. Ah, está muito bom. Gostei demais do presente, dia da mãe e meu aniversário. Fazia tempo que eu só esperava isso. Eu perguntava a Deus ele direto para esse documento. Aí eu chego na boa hora. Estava esperando já, já estava correndo atrás disso há bastantes dias. Aí, graças a Deus, hoje eu fui contemplada. Estou muito feliz, né? Como vocês falaram, é um documento valiosíssimo, né? Que eu consegui gratuitamente. E estou feliz.